Meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui no eixo norte da transposição do Rio São Francisco no final da obra aqui foram os investimentos do governo Dilma depois do golpe, olha a situação da transposição aqui ó, o Michel Temer, o Mato Comeu com o Bolsonaro, ele veio aqui no Rio Grande do Norte pra levar em mais, pra o sul e o sudeste que ele concluiu a transposição, mas a situação é essa tá aqui os investimentos de Dilma e tá aqui os investimentos de Bolsonaro e Michel Temer o Mato Comeu e a obra paralisada só fake news presidente, vamos trabalhar com a verdade vamos trabalhar com a verdade tá aqui a situação da transposição nada, nada feito aqui foi o investimento de Dilma e hoje tá aqui Michel Temer, dois anos de Michel Temer e três anos de Bolsonaro nada feito abenço a mais que a gente que vai descer mas vai